Jogos digitais para Xbox One, Playstation 3 e Playstation 4 você compra na loja.gameforfun.com.br Acesse o nosso site Beleza, prédio da física. Cadê você, prédio da física? 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 Ei, aqui é Bob Hedgeford, no finalzinho do turno da noite. Como vai, Riverport? Queimando combustível da noite? Acabou de acordar? Vamos lá, Amy. Já chega por hoje. Não tem mais ninguém aqui pra convencer. Não é um rio, é um oceão. Ele foi embora por cinco anos. O Paul sempre foi louco pelo sucesso. Focado. Sempre aparecia naquelas listas dos jovens profissionais mais bem-sucedidos. E agora ele estava coordenando um projeto enorme na universidade. Era importante pra ele. A modéstia passou longe, hein, Paul? Aí, Paul. Você acha que tem espaço suficiente aqui? Sabe, nós homens de negócio precisamos de espaço pra praticar um golfe. Incidente? Nossa, Will, o que foi que você fez dessa vez? Tô vendo que continuam os protestos contra a Monarch. Ah, tô até surpreso que você não tenha participado. Achei que esse tipo de confusão era o seu forte. Bom, era a sua especialidade também. Foi você que se vendeu. Não sei, não. Ser rico e bem-sucedido não é tão ruim. Você devia experimentar. Mas você deve ter alguma coisa de mim. Tem a ver com meu irmão? Ainda se preocupa com ela. Se eu tiver feito alguma cagada. Olha, não é à toa que tô guardando segredo sobre isso tudo. O projeto que a gente tá trabalhando com a minha vida. Por que será que tô pressentindo uma das suas apresentações idiosas? Nem pensar. Ih, olha só. Uma apresentação pra explicar o projeto na hora certa. Nossa, quem botou isso aí? Nossa, tô chocado. Ok. Chega de enrolação. O laboratório fica por aqui, Jack. Vamos. Quando o seu irmão descobriu o escopo do que estávamos construindo aqui... Bom, você conhece o Will. É. Peraí, tenho que pegar uma coisa na minha mesa. O Will reagiu mal. Assustou os investidores, falou loucuras sobre cálculos errados, riscos. Tudo sem prova nenhuma. O negócio funciona, mas vão cortar a verba se eu não der uma prova. Já vi que você continua sem entender o conceito de privacidade. Ei, alguém tem que ficar de olho em você. Já tá tudo bem configurado. Qualquer um consegue, mas é com você que eu quero fazer isso. Jack, obrigado. Sabia que podia contar com você. E o que é isso? Um esquema de corredor. No sentido horário, avançamos na progressão do tempo. No sentido anti-horário, andamos pra trás. Ah, parece que você inventou um relógio. Sim. Há anos da nossa época.